Vamos buscar. O que vocês acham? Vocês acham que eu consigo chegar na folha ainda? É muito difícil, viu? Ó, os caras se lambendo um ou outro ali, você viu? Fala galera, Maiconsoft na área, trazendo pra vocês, mano, o primeiro vídeo do canal de Project Cars 2, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, mete aquele dedão no like, mano. Eu vou deixar a meta de 700 likes aqui pra gente fazer o modo carreira. Por enquanto, vou fazer uma corrida personalizada com vocês aqui, de um Falcon, mano, da Ford, lindo e maravilhoso, azulzão, coisa linda de bonita. E nós vamos começar, mano, a jogar aqui no circuito de Monza, né, mano, um circuito mais fácil, onde a gente conhece. Gente, todo mundo acha assim, ah, simulador é um jogo, mano, esse jogo aqui, ele não é só um jogo, tiozão. Ele não é só um jogo, ele é muito complicado de mexer, tá ligado? Eu coloquei pra largar em quinto colocado, pra ver se a gente consegue pegar pole positions, né, porque tá complicado, mano. Não é fácil não, viu? Eu não consegui ganhar ainda, mano, e tá complicado, vambora. Vamos tentar aqui, vamos já botar esse trem pra andar. Galera, se você já curte, mano, Project Cars com Microsoft junto, mete o dedão no like aí, que a gente vai tá tentando fazer uma coisa melhor possível pra vocês, beleza? Lembrando que se chegar a 700 likes, mano, eu vou começar a fazer uma carreira nele muito bacana, a gente vai virar um dos melhores pilotos renomados aí. Nós estamos em quinto colocado, tá vendo, Rob Mason, Thomas, não sei das quantas, David, meu ovos, Dustin Johnson e Microsoft. Vambora, então, pro rolê daquele modelo. Então, vambora, né, mano? Regatamos a primeira aqui, esperar, vambora, passou, partiu, vambora. Ó, queimei largada não, hein? Eu já queimei umas 5 largadas aqui, essa brincadeira, mano. Vambora. Acelerado, mano. Acelerado, vambora. Vamos em busca da pole. Em busca da pole que eu sei que a gente conhece. Mano, aqui, ó, aqui é bololô, mano. Aqui é bololô, ó, ó. Tá vendo? Eu já fraguei o bololô aqui. Aí você tem que manter, tem que manter. Tem que manter, pode deixar, não. Aqui, mano, eu não consigo fazer essa curva direito quando, no primeira volta, mano. O galera emendam um no outro ali e acabou. E eu perdi, foi posição de com força. Por dentro? Isso? Não, mas por dentro na grama não, né, tiozão? Vambora. Ai, quase, não roda não, filho. Eita, mano, tá distanciando o pelotão da gente, hein? Galera, e a gente sente, mano, até um rachado na pista, no volante, mano. O negócio ficou muito bom. Aqui eu tenho que dar só um totozinho, que aí eu entro, ó. Aí, ó. Aí os NPC pagam de doido, tá vendo? Vambora, mano. Vamos atrás. Vamos buscar. O que vocês acham? Vocês acham que eu consigo chegar na folha ainda? Muito difícil, viu, mano? Ó, os caras se lambendo um outro ali, você viu? Vambora, vambora. Aqui, mano, ó, tem que ser pézinho de cinderela, mano. Se você bota o pé muito, muito forte aqui, você roda. Tem que ser um pézinho de cinderela, sabe? Só o totózinho, só o totózinho. Vambora. É, mano. Vai ser difícil a gente chegar lá na folha, hein? Eu nunca cheguei, mano. Eu nunca cheguei em primeiro lugar ainda no Project Cars. Muito difícil, mas vambora. Vamos ver o que a gente consegue. Agora que o pilotão deu uma distanciada na gente, a gente já consegue fazer umas curvas mais quentes, tá ligado? Vambora. Escuta o rompo da criança aí. Vai, quase, hein, mano, que eu rodei, hein? Eu apertei o pé muito no frente. É só o totózinho. Pra você apertar muito forte. Ai, não vira não, filho. Quase, quase que saiu de lado de novo, hein, mano? Tem que ser os dois, as duas mãos volante mesmo, filho. Não pode apagar de rolê, não. Ó, agora nós passamos, hein? Ó, aqui é o totózinho mestre, ó. Ai. Ó, deu certo. Deu certo. Abri, abri dando certo, galera. Vambora. Acelera. Deixa eu ver. Tá aqui do lado. Deu certo, hein? Vambora. Olha, mano, como é que esse carro pula aqui, velho. Vambora, hein? Como é que dá? Não roda não, meu filho. Eu sou mestre pra rodar nessa curva aqui, gente. Já sabe, galera. Tá gostando do Microsoft dirigindo. Já mete o dedão no like aí daquele modelo. Pra gente fazer aquele corre, aquela carreira louca, hein, mano? Vamos que vamos. Ó, galera. É uma adrenalina zangada demais, mano. Você tá dirigindo um Falcon desse aqui numa pista de Monza. Itália. Aqui tem que dar um totózinho. Eu dou um totózinho antes deles, ó. E eu chego aqui com a aceleração. Opa! Não vira não, filho. Quase que eu rodei aqui, mano. Segurei o carro, hein? Eu acho que é meio impossível a gente pegar apoio, mano. Os caras tão acelerando muito. Nossa. Vem embora, galera. Vem embora. Não roda não, meu filho. Fiz muito errado essa curva aqui, mano. Podia ter feito sim, não. Vambora. Fala nas petas, mano. Chinelando. Vem, que ronco lindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que é a curva que pega NFC, ó. Ó, ó. Isso. Mais duas curvas dessa aqui, eu tô feliz, mano. Tô feito. Vambora, galera. Vamos atrás desses caras. Eu não sei nem que posição que eu tô, mano. Eu desligo tudo. Aí eu entrei, né? Aí eu entrei, né? Aí eu entrei. Paguei de doido. Vambora, mano. Aceleradão. E o cara tá acelerado aqui na minha traseira também. Vamos atrás. Ô, velho. Os NPCs daqui é tudo doido, mano. Os NPCs bate, passa por cima. E ele não tem dessa, não. Chegando a 290, mano. Vambora. Ai, abri muito. Não, mas abri certo. Abri certo. Vou passar. Ah, moleque. Devagarzinho a gente passa todo mundo, tiozão. Agora vambora ali, ó. Então, vamos pegar a terceira posição agora. Ai, ai. Nossa, eu acho que eu freiei muito aqui. Saí catando um pneu zangado aqui. Não vou nem... Opa. Vamos embora, tio. Olha o totózinho. Porra. Galera, o segredo desse jogo é você frear, mano. Antes de fazer qualquer curva. Desse não, né? De muitos. Mas tem outros ainda que aceitam, tá ligado? Esse aqui não aceita, não. Se você dá um totózinho aqui no freio. Aí, se você dá um totózinho no freio aqui diferente, tiozão. É só um pé... Detalhe. A aceleração tem que ser pézinho de cinderela, entendeu? Vambora, mano. Acelerada monstra. Última volta, será? Já? Ô, mano. Eu nem mostrei pra vocês as câmeras. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Ó. Pera aí. Deixa eu passar aqui. Aí, ó. E tem essa aqui. Essa daqui você sente até o turbo da criança. Ó. Só soprando. Ô, mano. Esse carro joga muito de lado. Está doido. Ele joga muito de lado. Muito. Eu acho que eu não pego esses caras não, hein, mano. Vou colocar na câmera do Cockpit aqui. E se não, eu vou comer macha, tá ligado? É a última volta, eu acho. Eu acho que a gente não vai chegar ainda, hein, mano. Os caras bolou nós lá. Ai. Véi, está muito gostoso de dirigir isso aqui, velho. Está doido. É que é muito gostoso. Ai. Faz isso não. Agora não. Pézinho de cinderela, tá vendo? Ai, eu dei mole, galera. Capaz de eu perder até mais uma posição. Pézinho de cinderela, velho. Não deu certo agora. Eu acho que nós não ganhamos mais, não, né. É, galera. Ficamos em quarto, se eu não me engano. Ficamos em quarto. Nossa. Nossa, tá bom, mano. A gente bateu, né, umas duas vezes. Ali no finalzinho eu passei por fora. Mas tá bom. Galera, se vocês tiverem gostado do Project Cars 2 aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele like maroto. E comenta aí, mano. O que você achou da corrida? Microsoft noob? Por quê? Cheguei em quarto, hein, pelo menos. Vamos embora, galera. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. É nóis que voa, bruxão. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho